E Mato Grosso faz história. As últimas eleições consolidaram a maior participação feminina nas câmaras municipais. Em Cuiabá, por exemplo, oito mulheres foram eleitas. E a gente conversa hoje aqui no Jornal do Meio Dia com a vereadora eleita, Catiúcia Mantelli, do PSB, para falar mais sobre essa conquista e os desafios também na vereadora. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os telespectadores que estão acompanhando essa entrevista. Em especial aos meus 2.785 eleitores, Camila, que nos deram a condição para estar aqui hoje e representá-los nos próximos anos. Vereadora, foi uma conquista épica, histórica para as mulheres. Nunca antes tivemos vereadoras em um número tão representativo lá na Câmara, o maior da história. E aí eu pergunto, o que representa essa mudança? Até a preferência do eleitor em eleger mulheres. Eu acho que a primeira barreira que foi rompida, Camila, é o sentimento da própria mulher confiar em outra mulher. Antes a gente tinha aí uma cultura de que mulher não votava em mulher. E esse ano a gente se deparou com muitas eleitoras que falavam assim, não, meu marido até vai votar em homem, mas eu vou votar em uma mulher. Esse era um sentimento, um desejo das mulheres de votar em outras mulheres. E a gente vê aí não só pelo número de mulheres, mas pelo número expressivo dos votos das mulheres. Você vê aí que dos quatro mais votados, três são mulheres. Então a gente tem aí um trabalho onde a gente vê essa esperança de uma mudança. E principalmente porque eu acho que hoje o cidadão tem uma confiança de que a mulher ela faz, ela cuida com amor diferenciado. Ela olha ali para o cidadão como ela olha para um filho, para algum ente querido da família. E ela vai cuidar de Cuiabá como se fosse a própria casa. Eu acho que tem esse sentimento muito de família. Vereadora, conte para o nosso espectador a sua experiência, inclusive, de que forma você pretende trazer toda essa bagagem para fiscalizar, e bastante, que é o que a gente espera, e também trabalhar por Cuiabá, pelos anseios e projetos necessários. Então, Camila, eu tenho aí, são 20 anos quase dedicados à gestão pública, sou da área da comunicação, entrei na... Jornalista? Jornalista, formada, e entrei na Assembleia como estagiária de jornalismo, nunca imaginei que estaria do outro lado. E fazendo assessoria de imprensa, mas ali entendendo os problemas, os anseios da comunidade, e aí a gente foi projetando um pouquinho a questão da gestão pública, e há 10 anos aí com o deputado Max, que é o presidente do nosso partido, que saiu também gigante nessa eleição, tanto com, não só com a eleição nossa, da chapa, mas também com o número de mulheres eleitas em todo o estado, né, do partido. E é o que a gente fala, o que as mulheres precisam é de um líder e uma credibilidade. E o deputado Max falou, não, você não vai ser assessora de imprensa, eu acho que você vai ser minha chefe de gabinete, me tornei chefe de gabinete, fomos para assistência social como chefe de gabinete, adjunta da Casa Civil do Estado, secretária do Parlamento, na Assembleia Legislativa, isso foi fazendo com que nós entendêssemos e nos preparássemos tecnicamente para entender como funciona o Legislativo. Então nós estamos preparadas sim, hoje nós entendemos qual o papel, qual a função do Poder Legislativo Municipal, estadual, do Poder Executivo, então a gente vai entrar sabendo como trabalhar. E paralelo nós temos aí também quase uma década de serviço dentro das comunidades. Nossa bandeira é o social, então nós trabalhamos esse tempo todo junto com as famílias, fazendo o social, levando e atendendo essas demandas. Inclusive a primeira eleição da qual você participou já foi eleita, e sobre essa sua experiência no social, na assistência social, essa é a principal bandeira? O que esperar? Quais serão os primeiros projetos, iniciativas da vereadora Catiússia nessa nova legislatura? Então, toda a minha campanha, todas as nossas propostas, elas foram construídas, baseadas na realidade que nós vivemos dentro das casas dos cuiabanos. Eu sou presidente fundadora da AMAR, que é uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve hoje sete projetos sociais em Cuiabá. Então, nós temos os projetos de Sopon Solidário, nós temos os projetos para gestantes, para as mães, para PCD, nós temos um atendimento com crianças, são mais de 600 famílias cadastradas hoje e atendidas pela instituição. E o nosso objetivo, eu falo o seguinte, o projeto social é bom quando a família sai do projeto, e não quando ele aumenta o número de famílias. E aí eu sempre me pautei do seguinte, o que me fez tomar a decisão foi isso, foi entender que como cidadã, o que eu conseguia fazer era apenas aquilo ali, ajudar aquele momento, aquela família, fazendo o quê? O assistencialismo, que é o que eu, Camila, é o que você consegue fazer enquanto cidadã, assistencialismo. Para levar isso para um outro nível, de uma gestão de políticas públicas, você precisa mudar de papel. Então, hoje, como vereadora, com certeza nós vamos efetivar políticas públicas que tenham como expectativa tirar as famílias da situação de vulnerabilidade social, reduzir o percentual de famílias que vivem hoje abaixo da linha da pobreza, qualificar principalmente as mulheres chefes de família, para que a gente reduza o número de famílias que hoje dependem de projetos sociais em Cuiabá. Exato, tem até uma frase que se atribui a Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, que disse que o sucesso de um programa social é medido conforme as pessoas conseguem sair dele, não o número que entra, fazendo alusão ao que você disse. Agora, vereadora, sabemos que essa nova composição da Câmara vai enfrentar grandes desafios a partir do ano que vem. Tivemos aí um mandato que está se encerrando, marcado por escândalos, principalmente na saúde, de uma crise financeira também, rombo, de quase 2 bilhões de reais. Como a senhora pretende atuar para fiscalizar, para fazer com que a situação não fique pior ou não continue dessa forma, independente do novo prefeito, que assumirá, que será eleito aí no segundo turno, e também tirar este apelido tão vergonhoso para a própria Câmara, que é a Casa dos Horrores, de que ela abaixa a cabeça para os mandos e desmandos do Executivo. Como fazer tudo isso? Nós vamos, eu acredito assim, o que nós precisamos primeiro é fazer o levantamento real do que está acontecendo em Cuiabá. Nós temos aí as vereadoras que foram reeleitas fazendo um trabalho de fiscalização também. A gente acompanhou aí o trabalho da Maísa, o trabalho da Bichelle. Nós sabemos que agora a gente precisa entender qual o tamanho disso e, mais do que fiscalizar, contribuir para que, independente do prefeito, contribuir para buscar. Nós sabemos que nós vamos ter que buscar recursos federais, recursos estaduais, junto à Assembleia Legislativa, né? Nós vamos ter que correr aí, o prefeito vai ter que criar um trabalho conjunto com o Estado e com a União para poder tirar Cuiabá desse déficit que tem hoje. Nós temos aí, focar principalmente na saúde, nós temos filas de anos aí de cirurgias eletivas que precisam ser, que precisa zerar essa fila. Nós temos exemplos de pessoas que ficaram na fila seis anos para fazer uma cirurgia de coluna. E aí, quando a gente briga pela saúde e pela educação, Camila, a gente também pensa no social. Porque um pai de família que está há seis anos esperando uma cirurgia da coluna sem condições de trabalhar está contribuindo para a falta de renda dentro da casa e, consequentemente, essa família cai lá naquela situação da vulnerabilidade social. Sim. A senhora acredita que essa crise que se instalou na saúde, que prejudica a população, deve ser atribuída a responsabilidade dela aos vereadores também, que não cumpriram o seu papel? Infelizmente, muitos deixaram para fazer a fiscalização e a oposição na reta final. Eu acredito que tivemos aí quatro anos onde nós podíamos, né, onde os parlamentares podiam ter atuado de maneira diferente. A gente sabe que muita coisa deixou para acontecer já na reta final. Nós sabemos que muitos... Só na época das eleições, para fazer uma média com eleitor. Exatamente. Muitos deixaram aí para fazer o dever de casa já na reta final, para estar aí entre os preferidos dos eleitores. A gente sabe que fazer oposição ao final de mandato dá certo e eles entendem isso. Para muitos não deu certo. Eu acho que, assim, essa renovação, para nós, foi fundamental para mostrar exatamente isso. Quem está entrando agora tem que entrar, entendendo que a velha política não funciona como as pessoas pensavam que funcionava. A gente vê aí pela renovação. Então, nós precisamos agora fazer o papel, o dever de casa, já no começo, independente de quem seja o prefeito. Vereadora, muito obrigada pelas informações, pela entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. e sucesso no seu mandato. Começa no que vem, né? Mas desde já, já desejo. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo aí. Gente, olha, nosso compromisso é cuidar de Cuiabá e legislar pelo povo. E é isso que nós vamos fazer e vamos aí prestar contas do nosso mandato a toda Cuiabá. Obrigada. Obrigada.